O outono começou ontem e as temperaturas continuam altas, mas a Defesa Civil divulgou um alerta de chuva intensa para o estado de São Paulo, em especial para a cidade de Itapeva. O Luiz Negrelli vai trazer mais detalhes pra gente. Boa tarde, Luiz. Esse alerta já vale pra hoje, não é mesmo? Isso mesmo, Pato. Vale entre hoje e sábado. Boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Noticidade. A Defesa Civil emitiu esse alerta, então, com risco de chuva forte entre hoje e quinta-feira até o sábado para todo o território do estado de São Paulo. Por isso, a população precisa ficar alerta a partir de hoje, até o fim de semana, porque o risco é de chuva forte também com a possibilidade de descargas elétricas, de raios, né? E também com rajadas de vento que podem chegar até 88 km por hora. Então, é uma condição aí que todo mundo precisa realmente de muita atenção. Com relação à quantidade de chuva prevista, segundo a Defesa Civil, na região de Itapeva, a previsão é de até 100 milímetros de chuva. Para a região de Sorocaba, também tem possibilidade de bastante chuva. A possibilidade e a previsão é de cerca de 80 milímetros também neste período. Falando sobre Itapeva, a população na cidade essa semana já passou aí dificuldades. A gente tem até algumas imagens, porque esta semana já choveu forte em Itapeva na terça-feira. De acordo com a Defesa Civil, choveu 19 milímetros na cidade. A quantidade parece pouca, mas já foi o suficiente para registrar alguns pontos de alargamento em ruas ali do centro da cidade. A população registrando essas imagens aí que chegaram para a gente, né? Desses locais com bastante água acumulada aí na cidade. Então, agora, entre hoje e sábado, tem mais possibilidade de chuva na cidade. Então, todo mundo precisa ficar com bastante atenção. E com relação às temperaturas, tem uma frente fria que está atuando na região sul do Brasil. E essa frente fria começa a avançar pela região leste do estado de São Paulo e pode, então, ajudar a cair a queda aí nas temperaturas. O que está previsto também a partir de hoje, sexta-feira também, para o final de semana. Em todas as regiões do estado, queda também na temperatura. Inclusive, para quem nos acompanha, de repente pode estar pensando em ir para o litoral, para aproveitar o fim de semana. A Defesa Civil também emitiu um alerta para lá, porque tem risco aí de ondas muito fortes por conta aí das rajadas de vento. Então, também é preciso bastante atenção. Claro, seguindo sempre aquelas orientações importantes que a Defesa Civil passa, né, Pato? Para tomar cuidado com locais que têm risco de deslizamento, porque em condições assim isso também pode acontecer. Sempre buscar um local seguro no momento da chuva, evitar sair de casa. Mas se já estiver no local onde costuma largar ou percebe que a chuva está muito forte, buscar um ponto seguro. Evitar ali, né, ficar exposto a esses locais por conta da questão dos raios, das rajadas de vento. E caso surja algum problema, alguma dificuldade, acionar a Defesa Civil pelo 199. Então, esse alerta valendo de hoje até sábado, tanto com a questão da chuva forte, quanto também com quedas nas temperaturas, viu, Pato? É verdade, Luiz. Todo cuidado é importante aí para se evitar possíveis acidentes. E aí, com esse alerta, as pessoas já devem ficar, então, atentas a essa situação de chuva no nosso estado. Muito obrigado pelas informações. Ao vivo, Luiz.